A entrevista está sendo realizada aqui no Paço Municipal, o prefeito estava com a máscara, tirou aqui para facilitar o entendimento da nossa conversa. Eu estou usando máscara, toda a nossa equipe também utilizando máscara e a gente está mantendo aqui o distanciamento recomendado. Prefeito, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Aloares. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de coração o seu gesto. Eu me dispus a ir ao estúdio e você se dispôs e até fez questão de vir aqui. É um motivo de honra para a prefeitura e eu quero aproveitar a oportunidade e cumprimentar a TV Record que tem dado publicidade às nossas ações, aos nossos atos. E com isso, nos ajudando muito na administração, porque numa cidade com mais de 1 milhão e 600 mil habitantes, você contactar com a população inteira é praticamente impossível. E a televisão, a TV Record nos tem proporcionado isso. Quer dizer, o nosso contato, as nossas discussões, de forma que eu quero agradecer a TV, agradecer a você, dizer da minha honra de ser entrevistado também por você, que é um jornalista que faz diferença nesse estado. E me coloco à sua disposição para essa entrevista. Muito obrigado, prefeito. Vamos começar, claro, falando do coronavírus. Na entrevista concedida ontem pelo governador Ronaldo Caiado, tanto no Palácio quanto na reunião que teve com o senhor aqui no Paço Municipal, ele falou que já chegou ao limite em termos de montagem de estrutura para atender as vítimas da Covid. Como é que está a situação do município de Goiânia em relação à estrutura, a investimentos? Ainda tem o que fazer ou vocês também já chegaram naquele limite que o governador fez o relato? Olha, na verdade, o mundo não estava preparado para enfrentar essa doença, esse vírus. Olha que eu tenho só de vida pública mais de 60 anos. Eu nunca havia me deparado, seja como governador, prefeito, ministro, com uma situação como essa. Quer dizer, o mundo não sabe o que fazer. Bem, mas nós recebemos esse impacto na vida da população e temos enfrentado com muita coragem e posso até dizer com competência. Goiânia tinha três ou quatro leitos de UTI. Hoje nós temos 300 leitos de UTI. A maternidade que estava pronta para ser inaugurada, nós suspendemos a inauguração e transformamos provisoriamente aquela maternidade em UTIs. Já estamos lá com cento e tantas UTIs. Isso quer dizer o quê? Que nenhuma pessoa adoeceu em Goiânia que não tivesse uma UTI para ser recebido, para ser acudido. Então, estamos com a situação sob controle. E eu aproveito esse momento. Qual seria a colaboração da população para enfrentar esse vírus? Em primeiro lugar, eu não aceitando ajuntamento de pessoas. Em segundo lugar, evitando visitas a pessoas que já se declararam doentes. Então, quer dizer, ter um comportamento de reserva. Permanecer mais em casa do que na rua. Não ficar aí fazendo rodinhas e usando a máscara, que é fundamental para a própria pessoa e para as pessoas que tenham com ela o relacionamento. As autoridades de saúde pública, prefeito, alegam que o mês de julho e os próximos dias serão os piores nessa pandemia. Há previsão de deixar pelo menos sobre aviso a possibilidade de ampliar o número de leitos para atender a população aqui de Goiânia? Olha, hoje, 20% dos nossos leitos de UTI estão desocupados. Quer dizer que nós nos preparamos. Adquirimos mais de 300 leitos de UTI. O que custa. E a prefeitura, graças a Deus, estava em condição de fazer essas aquisições. Porque o leito da UTI exige tanto instrumento ali, respirador, isso e aquilo, aquilo outro. Mas temos hoje leitos vagos de UTI para acudir as pessoas que sejam tomadas da doença. E os nossos servidores da área da saúde estão trabalhando noite e dia. Tenho feito até um agradecimento a esses servidores. Trabalham noite e dia, sábado e domingo, feriado, para acudir à população. Então, em Goiânia, eu posso dizer, você não ouviu nem verá uma pessoa sequer reclamar que adoeceu e não recebeu o atendimento da prefeitura. Agora, prefeito, a partir de hoje, a partir desta terça-feira, o comércio reabriu. E a gente tinha, de um lado, a pressão dos empresários, a pressão dos comerciantes para retomar as atividades. E do outro, o pessoal da área médica, alertando para o risco dessa retomada. Como é que foi tomar essa decisão e seguir o decreto que vocês estabeleceram juntos, o senhor e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado? Como é que foi tomar essa decisão? Se de um lado tinha a pressão do empresariado para reabrir e do outro tinha a recomendação dos médicos e profissionais de saúde para o risco de reabrir agora. Bem, a primeira providência foi tomada pelo governador, que, além de governador, é médico, e ele sentiu que precisava fechar o comércio. Bem, foi realmente uma atitude corajosa. Um choque para a população de Goiânia, porque Goiânia não conta com indústria. Goiânia tem a sua economia sentada, sobretudo, no comércio. É comércio de ponta a ponta. O fechamento trouxe problemas. Milhares e milhares de comerciários, de pequenas, médias e grandes lojas, perderam o emprego. Os pequenos, são milhares e milhares de pequenos comerciantes que tiveram que fechar e ficaram sem ter até o que comer. Bem, e isso nos preocupava. A proporção que a prefeitura e o governo do estado foram se preparando, se equipando para enfrentar essa questão, nós já começamos a sentir que existia a possibilidade, sem transtornos, de reabrir o comércio. O decreto, ele é um tanto extenso, que nós assinamos ontem, reabrindo. Quer dizer, mas todos os comerciantes já têm hoje em mãos a cópia desse decreto e sabem como ele deve se comportar. Porque determinados segmentos abrem no horário, os outros abrem em outro horário, viu? O comerciante não pode atender duas pessoas de uma vez, tem que ter um espaço suficiente, atende um depois é que vai atender o seguinte, não pode atender ninguém sem máscara. Quer dizer, todas essas exigências foram estabelecidas no decreto. Então, pesou mais a questão social, então? Social, de forma que a questão social, porque quantos mil desempregados estavam em Goiânia sem ter o que comer, viu? Bem, então, por um lado social, por outro, o lado também econômico, a cidade não pode parar, viu? Se o comércio fica fechado, a prefeitura vive também a do imposto, do ICMS. Agora, nessa reabertura, prefeito, o senhor deixou bem claro que pode ter uma reviravolta, pode voltar, fechar, caso os números cresçam muito. A fiscalização da prefeitura, ela está preparada para acompanhar todo o comportamento do comércio de Goiânia. Bem, se porventura deparar com algum titular comerciante que esteja desobedecendo, esse comércio será fechado.